Gerson Silveira Barros, conhecido como Maninho, foi preso três anos depois de participar da execução de Jefferson dos Santos, de 31 anos. O crime aconteceu em 17 de junho de 2019, na avenida Nilo Ulf, no bairro Restinga. A vítima foi executada a tiros, dentro do carro, enquanto esperava a companheira sair de uma farmácia. Segundo a polícia, Jefferson tinha envolvimento com uma facção criminosa. Gerson chegou a ser preso, mas negou participação no crime. Mas a polícia encontrou cápsulas de pistola 9mm dentro do carro dele. Foi aí então que o homem confessou ter levado o atirador até o local da execução. O suspeito foi preso temporariamente, mas ganhou liberdade provisória. Então, com a liberdade provisória, ele tem algumas obrigações que ele tem que cumprir. No momento que ele deixou de cumprir, uma das obrigações que foi de ir à audiência, A juíza então determinou, novamente, que ele fosse ao cárcere. A polícia foi até a casa do suspeito, no bairro Vila Nova. Gerson estava no local e reagiu à prisão. Ele alegava que não sabia se eram policiais ou eram pessoas que estavam tentando matá-lo, porque dias antes ele havia sofrido um atentado. Os policiais insistem para que ele se entregue. Então, ele tenta fugir, foge pelos fundos da residência, tenta se esconder no mato. Os policiais, então, vão ao seu encalço e acabam localizando ele nesse mato. E aí, então, acabam detendo ele, prendendo, trouxeram até a delegacia, e agora ele foi levado novamente ao sistema penitenciário. E aí, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.